TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Antes de começarmos o vídeo, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará atualizado e atualizada com as nossas publicações e poderá acompanhar a TV Raízes da Cultura. A floresta, para fazer esse resgate da cultura florestana. Então eu me sinto assim, agradecida a Deus por ter libânio, ter colocado vocês, que tirou, não digo vocês, muita gente, muitas crianças podiam estar em outros lugares e hoje ter a oportunidade de estar aqui, tocando, cantando e apresentando para as pessoas o que é de melhor, que coisa bonita ver vocês aqui. Eu fico no carnaval, eu fiquei o tempo inteiro olhando para vocês, tocando. Foram cinco grupos, não foi isso? Cinco, cinco. Cinco grupos. E os quilombolas também, que coisa mais linda, tudo muito lindo. Eu fico feliz porque eu gosto de ver isso. Vocês já prestaram atenção? Quando eu vejo, eu paro, eu gosto de olhar, de curtir um pouco. Então a gente só tem assim, que ficar gratificada. E agora nós fomos sorteados pelo PAC, o Céu da Cultura, que é mais um implemento que vem para a gente, para a floresta. Iribana tem muito conhecimento do que é um céu de cultura para a gente, para os florestanos. Fico feliz de poder compartilhar com vocês essa novidade. Amanhã eu estarei gravando um vídeo e dizendo, até o local onde vai ser construído, nós já temos. Ali por trás, na biblioteca do SESI, vai ser lá. É mais um incentivo à nossa cultura. E isso eu prezo muito, que é muito importante a gente divulgar, porque é importante, tem lugares, tem tanta cultura, tanta coisa bonita, não é marciana, e não é divulgada. E graças a Deus, a floresta está sendo bem divulgada. E vamos ainda mais divulgar o nosso trabalho. E aqui, deixo-me um abraço. Eu já tinha conversado com o Marciano, já tinha falado isso lá no DNR com vocês, que eu fico muito impressionada como esse movimento foi também de abrir os olhos de vocês para a identidade de vocês. Para mim foi muito interessante há uns anos atrás como o afro aqui foi fortalecido, como as mulheres também se enxergaram como mulheres, como sujeitos que têm seus cabelos lindos e colocaram os afros aí para acontecer. E eu acho que são movimentos como esse que a Prefeitura Municipal, a gestão municipal precisa apoiar para que a gente possa ter essas identidades cada vez mais fortalecidas. Porque por mais que a gente seja só um povo, mas a gente tem muitas manifestações e todas elas precisam ser realçadas. E principalmente essas que têm as mulheres como protagonistas, a gente tem que realçar mesmo. Porque mulher é para estar onde ela quiser, fazendo o que quiser. A gente, por exemplo, é a própria mulher. Que mais movimentos como esse possam vir, que mais mulheres possam vir a incentivar no cenário cultural, político, enfim, todos os cenários no município de Floresta. Então, gente, parabéns a cada mulher que está aqui hoje presente. Tanto incentivar, eu digo a vocês, essa gestão tem que ter esse cuidado. A gente tem feito um diálogo muito bonito com as representações dos coletivos que aqui representaram, no caso, esse grupo de Andara. Mas todos os outros têm tido participação. Lipano está aí para dizer, Marciano está aí para confirmar o quanto a gente tem oportunidade de uma gestão democrática da cultura. É uma gestão democrática em que a escuta é permanente e que a gente sabe que essa marcação de vocês aqui é determinação de território. Esse é um ponto em que o que Lipano, na estadual, conseguiu também, na lei federal, o ponto de cultura, que isso fortalece ainda mais. Mas, percebam, isso não é isolado. São fatos que a gente precisa entender. E a conjuntura de uma gestão municipal que participa, que oferta, que luta para que floresta seja promovida com recurso. Um grupo, grupos de representação afro, como o de vocês, que não param, né? Isso aí eu tenho que deixar bem claro. O Lipano tem tido esse diálogo e tem nos fortalecido também dessa mesma forma. Uma gestão que ouve. Então, por isso, a gente só tem a parabenizar e a dizer para vocês o quanto é importante esse momento, né? Parabéns, gente. E vocês na representação da mulher negra, né? Só tem que ser fortalecido. Esse momento a gente está aqui só para prestigiar para vocês. Obrigada. Se você gostou do nosso conteúdo, eu quero te pedir que comente, que compartilhe, que não esqueça de dar seu like se você não for inscrito ou inscrita ainda no canal, que possa se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar recebendo todas as notícias dos nossos próximos vídeos. Quero te pedir também que acompanhe a TV Raízes da Cultura nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube.